Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui na rua Nova York, bairro Mato Grande, em Canoas. Aqui nós estamos na sala do imóvel, a porta de acesso. Deixa eu mostrar aqui o restante do imóvel pra vocês. Aqui nessa parte desse imóvel temos aqui o primeiro dormitório. Total são dois dormitórios aqui e mais um dormitório na residência aos fundos. Então aqui o primeiro dormitório. Segundo dormitório. Ali tem um acesso pra um alçapão, um mezanino no caso, um sótão, aqui a escada de acesso. Lá em cima temos um sótão, um depósito pra algum item que possa ser guardado aí. Então aqui o segundo dormitório. Aqui nós temos o banheiro, banheiro com espelho, pia, sanitário, armário, box de vidro, espera pra chuveiro elétrico, banheiro todo revestido em azulejo. A cozinha também toda com revestimento em azulejo. Espera pra pia. Tomadas dois pinos. Aqui nós temos uma área de serviço. Olha só. Espera pra tanque, espera pra máquina de lavar. Então aqui a área de serviço. Eu vou mostrar pra vocês agora a parte dos fundos do imóvel. Então aqui saindo pela porta principal, que aqui nós temos lá do direito a garagem. Olha só. A área de pátio aqui também. Olha só o pátio aqui do imóvel. E aqui a garagem. Então o corredor aqui de acesso lateral, que nos dá acesso aos fundos, também tem ali pela área de serviço, da casa da frente, o acesso. Mas como tá cadeado, a grade ali com o cadeado não temos a chave. Mas aqui também então você tem acesso por essa grade aqui, que sai da área de serviço e vem aqui pros fundos. Aqui churrasqueira. Tanque. Aqui nesse imóvel que nós temos sala e cozinha integrados. Olha só. Aqui a parte da cozinha e a parte de sala aqui. Aqui é um dormitório. Então aqui o dormitório do imóvel. Olha só. Também há a possibilidade de transformar toda essa parte aqui em um salão. Essa possibilidade também de abrir essa divisória e transformar em um cômodo único aqui, um salão de festas, um espaço gourmet, alguma finalidade nesse sentido. Banheiro com pia, sanitário, espera pra chuveiro elétrico. Então aqui a infraestrutura do imóvel. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com o de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar.